Mas vamos falar agora com o Elivaldo Barbosa, vamos trazer aqui o Elivaldo Barbosa. Tudo bem, Elivaldo? Seja bem-vindo, Elivaldo, que não esteve conosco na sexta-feira porque estava cumprindo missões nos cerrados do Piauí, Elivaldo. É isso mesmo, Joel, boa tarde, boa tarde a você que nos acompanha neste começo de semana. Elivaldo Barbosa, você visitou a região dos cerrados, lá houve um evento de discussão sobre o agronegócio e é hoje o principal motor da economia no Brasil e também no estado do Piauí. É verdade, e essa realidade se traduz também no Piauí, além até do sul do estado. O sul do estado foi o pioneiro nesse negócio do campo mais empresarialmente formado e agora é uma tendência absolutamente consolidada e em franca expansão. O evento de sexta-feira na Fazenda Emaflor é um caso que mostra com nitidez quanto o Piauí tem avançado no setor produtivo. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. A Fazenda Emaflor atraiu técnicos, produtores e empresários que atuam no agro. Foi o segundo encontro promovido pelo grupo AZN, que investe na produção de grãos e na pecuária nos cerrados de Baixa Grande do Ribeiro, sul do Piauí. E já na abertura, o presidente do grupo AZN destacou a importância do segundo encontro técnico da corporação, que investe no potencial do cerrado piauiense para o agronegócio de alto rendimento. O grande objetivo é agregar a região, trazer conhecimento técnico, trazer informações. Trouxemos aqui vários palestrantes para justamente a gente ter esse diálogo, conseguir construir junto com a região, entender um pouco mais de fertilidade, entender um pouco mais de integração lavoura-pecuária, entender um pouco mais das boas práticas agronômicas. E foi neste clima que o grupo AZN realizou aqui na Fazenda Emaflor o segundo encontro técnico, com a certeza que o novo patamar está consolidado no agro piauiense e que tem como base a integração lavoura-pecuária. A nova tendência do agro no sul do Piauí foi discutida por técnicos e empresários. Agricultura e pecuária, integradas, sustentáveis, produtivas. A integração vai trazer mais lucratividade, mais resultado para a atividade em todo e sustentabilidade. Porque quando você bota o boi no sistema, você consegue melhorar a questão de solo, porque você botou uma graminha, você melhora a parte da microbiologia do solo, porque essa graminha passa por dentro do rumo do animal e aí solta uma microbiologia que é muito benéfica para o solo, reduzindo pragas, doenças e você consegue também reciclar nutrientes que são resíduos da lavoura, trazendo para a alimentação animal e voltando para o solo. E a nova tendência do agro no Piauí já aposta em operações de crédito para estimular o financiamento do setor. O banco tem uma expectativa muito grande. A gente tem aí 3 bi em recursos do FNE para o estado do Piauí. E nós estamos pleiteando aí já através das organizações para que a gente possa ampliar para 4 bi, certo? Porque os pleites que já tem dentro do banco já justificam essa ampliação. Nós devemos ter aí um crescimento em torno de 13%, muito significativo. Uma safra que foi, desde o começo, bem implantada, bem realizada. Nós acreditamos aí que consolida-se aí mais um recorde de produção de grãos, principalmente a cultura da soja, mas de grãos em geral. E devemos, inclusive, passar o Maranhão. Elevaldo Barbosa, eu trabalho em parceria com grandes instituições, como é o caso do Banco do Nordeste também. É verdade. Nós vimos aí o superintendente também falando sobre a importância. É o principal suporte financeiro dos financiamentos, sem dúvidas, que é o Banco do Nordeste. Essa linha de crédito aí do FNE, que é o Fundo Nacional de Financiamento do Nordeste, é um fundo constitucional, tem sido, ao longo dos últimos 20, 30 anos, a principal ferramenta para investimentos na região Nordeste, no setor produtivo. E o Cerrado do Sul do Estado tem assimilado bem a importância dessas parcerias e o resultado aí. A expectativa, segundo o empresário e presidente da ProSoja, é que o Piauí já está ali planejando superar o Maranhão em área plantada e produção. O que isso significa? Ficar em segundo lugar na região Nordeste, só perdendo para a Bahia, que é um continente, né? É verdade. Bom, vamos falar agora a respeito de rodovias, Elivaldo Barbosa, estrada que serve de suporte para os produtores de soja na região dos Cerrados. Claro. Historicamente, também tem sido essa a grande demanda do setor, o investimento público, mas, por outro lado, a busca por estradas em melhores condições. E aí nós temos imagens atualizadíssimas desse final de semana, em que o DER tem promovido o recapiamento asfáltico, a recuperação asfáltica da malha rodoviária sob a responsabilidade estadual no chamado Circuito do Agronegócio. Chama até de anel rodoviário da soja. Eu até ampliaria para o Circuito Agro, porque envolve, além da soja, outras lavouras, como milho, algodão, arroz. Então, aí a PI, melhor dizendo, a rodovia estadual PI-242, que fica ali entre Sebastião Leal, passando por Uruçuí, indo até Baixa Grande do Ribeiro, e também a PI-392, que é outra rodovia que integra Baixa Grande do Ribeiro. Joelso, é um município que concentra, para você ter uma ideia da importância, 60% da produção de soja do Piauí. 60%? 60%. É o município que mais produz grãos no Piauí. Então, todo o investimento que está sendo já desenvolvido e planejado, segundo o governo do Estado, para melhorar, resolver de vez, virar a página nessa reivindicação justa, correta, que tem sido uma pedra nos investimentos lá na região, que é a estrada, rodovias de qualidade, para garantir a integração do Piauí, essa parte do Mato Piba, ao processo produtivo nacional. Ou seja, sair da periferia e, de fato, assumir um protagonismo que merece pelo potencial que a região representa para o desenvolvimento da produção no campo. Muito bem. Nós, inclusive, ouvimos aí Leonardo Sobral, que é superintendente do DR, Departamento de Estradas e Rodagens, que é o responsável, o órgão responsável pela realização desse trecho. Com o objetivo de avançar na qualidade da infraestrutura de nossas rodovias, o governo do Estado, através do DR, está executando as obras de recuperação de quase 50 quilômetros das PIs 247 e 392. de Ribeiro Gonçalves em direção ao Rússuí e Ribeiro Gonçalves em direção à Baixa Grande do Ribeiro. É uma obra importante para aquela região, que vai dar mais eficiência para o escoamento da produção agrícola, como cultivo de soja, de milho, e também garantir a segurança para os usuários e a população que necessite trafegar naquelas rodovias. É importante para o Estado do Piauí, tem tudo a ver com a economia do próprio Estado, o escoamento dessa produção, Erivaldo. E aí, pelo que vimos aí nas imagens, na própria fala do superintendente, as obras estão andando lá. É verdade. E aí são, não só tem a parte do Estado, tem também a parte da União. São recursos federais, articulação que envolve a bancada federal do Piauí no Congresso Nacional, ninguém pode esquecer dessa participação importantíssima e que, segundo dados até mesmo recentes aqui, até mesmo no jornal do Piauí, do relator do Orçamento 2022, que está no exercício em 2023, o senador Marcelo Castro, segundo ele, todas as estradas da região serão assaltadas. As federais, que tem estrada federal lá, e também as estaduais. As estadunidenses, que tem estrada federal lá, e também as estadunidenses, que tem estrada federal lá, e também as estadunidenses.